Adonai Minha força até o fim O primeiro és e o último Serás também meu rei Oh Adonai Aleluia Aleluia Tu tens sido meu Senhor e Salvador Aleluia Aleluia Tu és que serás Senhor Oh Rei de amor Elohim Elohim Eu te louvarei E cantarei Pra sempre De Tua graça e amor E das promessas que Tu tens Me escolheste em Teu amor E serás meu rei Aleluia 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 Tu és e serás Tu és e serás o meu Senhor Tu pra sempre És e és o Rei de amor Tu tens sido meu Senhor O Salvador O Salvador Amém 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 Também meu rei Oh Adonai Aleluia Aleluia Tudo tem sido Meu Senhor e Salvador Aleluia 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 Tu és que Serás Senhor Oh Rei de Amor Elohim Elohim Eu Te louvarei E cantarei Pra sempre De Tua graça e amor E das promessas que Tu tens Me escolheste Em Teu amor E serás Meu Rei pra sempre Elohim Aleluia 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 Tu tens Tu tens sido Meu Senhor e Salvador Aleluia 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 Tu és que serás Senhor, ó feio de amor És a luz do meu viver Se perdido eu estou Eu prometo que te seguirei Aonde quer que for Aleluia Aleluia Tu tens sido o meu Senhor e o Salvador Aleluia Aleluia Tu és e serás o meu Senhor Tu pra sempre és o Rei de amor Tu tens sido o meu Senhor Ó Salvador Adonai Amém 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 Amém.